Oh oh, é o José que está atrás de você, o Flambinho está atrás dele, quer ver? O Flambinho aí, ó pessoal, sabia que o Flambinho ia aparecer Oh droga Dá uma olhada ali fora, tá, tem Dilofossauro lá fora ainda, velho E aí pessoal, voltando exatamente da onde nós paramos com o Mr. Shedwick E com a Mina, eu acho que é Mina o nome dela, realmente eu não lembro se é Mima ou Mina Algo assim Bom, vamos dar uma olhada aqui Agora é a hora onde eles encontram o carro do Denis Nedry, olha só Ei Nedry, você ficou preso aí? Ou algo assim? Eu não vou subir lá Ok senhor, então ele não vai subir aqui, né, com certeza eu que terei que subir Vamos lá então Então isso aqui eu acho que basicamente é fácil Então pra esquerda, pra baixo, pra direita, pra baixo Enfim, aqui estamos nós Oh, 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 ok Então eu posso dar uma olhada aqui no carro do Denis Nedry Alô, buddy? Somebody in there? Olha só Dá pra ouvir o barulho do Dilofossauro devorando o corpo do Denis Nedry Tá, eu posso já abrir a porta, vamos abrir a porta? Vamos tentar olhar dentro do carro Alguém aí dentro? Alô? Com certeza tem alguém aí dentro, né? E com certeza deve ser o flambinho, mano Com certeza deve ser o menino flamboso Flambô, flambô Tá, isso parece mal, eu posso falar Ah, eu posso falar onde está você E tipo, hurry up, vamos logo Ó o Miles no caso, né Mandar ele falar Ah não, na verdade ela falou Senhor Chadwick Senhor Chadwick Eu estou esperando por você Alô? Senhor Chadwick Senhor Chadwick Onde você está? Onde você está? Tá bom, então É o seguinte, vamos abrir logo esse carro, mano Vamos abrir logo o carro Nossa, está presa a porta Opa Alguém aqui? Que da hora essa cena Ah, você está aí, senhor Ah, claro, né senhor Bom, vamos falar da criatura Alguma coisa ocultou em mim Estava no seu amigo E olha só Nossa, isso é nojento Havia alguma coisa se alimentando dele Que tipo de zoológico é este? Não, não se preocupe sobre isso, ok? Era só um animal Vamos pegar o canister E vamos sair daqui O canister é a lata de barba só Eu não consigo encontrar Onde está a lata? Onde está o prestobarba lá? O que quer me de barbear? Quem se importa? Eu não sei Como eu deveria saber? Não está no carro Eu vou poder estar em qualquer lugar Ok, beleza Dodson vai me matar Dodson vai me matar? Não se preocupe com ele Se preocupe sobre aquela coisa Eu estou preocupado, ok? Mas o que eu deveria fazer? Ok, então é o seguinte Vamos procurar então Pegadas Seu rapaz acabou andando Ele falou Ligou os traços E bom Vamos Acho que seguindo aqui Vamos conseguir encontrar o O barba só Claro Deus do céu O cara é muito medroso Ah, eu não sei Acho que eu também Faria muito diferente Do que ele está fazendo Não Vamos dar uma olhada aqui Tem pegadas Ah, que coisa linda Unlock Journal Ok, então deixa eu dar uma Olhada pra cá Pegadas do Denis Nedry Vão até aquela árvore Onde ele amarrou o carro Ok, então é por aquele caminho Mesmo não tendo a lata de barba sol Por aqui Opa, hello buddy Então podemos vir pra cá Vamos lá Procurar a lata de barba sol Na real Nós sabemos onde está A lata de barba sol Será que já dá pra eu procurar ela por lá? Ativamente não Ela não vai Ela não vai Então, já que ela não vai pra lá Então dá pra dar uma procurada Por aqui, ó Rastro Vamos seguir aqui, ó Lá, minha senhora Muito escuro pra ver Ok Então eu poderia pedir pra ele Dar uma ligada nas luzes aí Ô senhor Dá uma ligada nas luzes aí, mano Deixa eu ver Miles, lights Chadwick Ajude com as luzes do carro Não, espera Eu estou ocupado Caramba, velho É só por favor, mano Então eu vou subir novamente lá no carro Pra ajeitar as luzes Ô, amigão Uma coisa aí, mano Peraí, acho que consigo mexer nisso aqui, ó Vamos lá E não vai ficar tão escuro Se eu mexer nisso aqui Não vai ficar tão escuro Vamos lá pra cá, ó Beleza, ótimo É ali que eu preciso Vou dar uma descida agora Vamos até lá Senhora Achou alguma coisa aí? Não, né? Então Gente, eu vou dar uma descida lá Talvez eu consiga puxar o carro Será que eu vou conseguir puxar o carro? Nem lembro, mano Se eu consigo puxar o carro ou não Vamos lá Ok Agora dá pra ver muito melhor Vamos lá Agora vai, ó Tem pegadas de dilofossauros Várias pegadas na real Beleza Alguma coisa se interessou Alguma coisa Faminta Interessou nele Enquanto ele tava Fazendo a volta ali Com a corda Pra puxar o carro Com o cabo Pra puxar o carro Vamos lá Ah, senhor Eita, neném Ovos de dilofofauro Ei, senhor Pranilongo Qual o problema? Nada Você encontrou? A lata não está aqui Então aqui está O cadáver do menino Denis Nedry Que peninha Foi devorado E esse tinha carne Gostava de doces, hein Gordinho É o que ela falou Ai, ai, ai Por quem não gosta de doces, né, cara? Eu também Eu não culpo o Denis Nedry A mesa do Denis Nedry No Jurassic Park É igual a minha Aqui no meu estúdio Ainda bem que só mostra O meu rosto No canister Ok, não há nada Por aqui, realmente Aqui tem mais Como é que se fala? Olha só que ligeira Ele veio pro carro Depressa Bateu a cabeça E caiu E ai Ele deixou cair A lata Mano Essa moça É literalmente A Lara Croft, cara Da Costa Rica Meu Deus do céu Ai A lata rolou Caiu ali No montante De lama Meu Deus do céu E agora Vou me lambuzar Na lama Que nunca, velho Faz bem pra pele, mano Pelo menos É o que o José disse E achei A lata de barba sol Oh baby Eu sabia que você encontraria É claro, né Tipo como você é um exterminador Dez anos de pesquisa Milhões investidos É a próxima maravilha Do mundo Meu Deus do céu Quer ferrar a Ingen? É com isso As joias da coroa Eles vão perder o controle Disso em menos de um mês Eles são embriões De dinossauro Meu amor Não diga que você Realmente Pusou que era Spray de barbear Dinossauros Você não precisa entender Ela falou Ele falou, né Só manter Refrescado Refrescoso Qual o seu problema? Manter refrescoso Um dinossauro Atrás de você Atrás de você Meu senhor Atrás Behind you Oh, oh É o José Que está atrás O seu flambinho Está atrás dele Quer ver? Oh, o flambinho Aí, ó Pessoal Sabia que o flambinho Ia aparecer Oh, droga Que toma, mano É assim que o Zezé Faz cocô Lá vai ele Lá vai Lá foi o flambinho Embora Pobre flambinho Foi, se foi Ok Ok Você viu? É assim que se faz É isso Vai embora Seu pequeno Não sei por que eles usam Essa palavra Certo, certo, certo Ok, então vamos embora Não podemos voltar Estão com esses monstros Estão com esses monstros Ao nosso redor Vamos pegar o carro Trazemos o carro Para baixo E eu fiquei aqui E eu fiquei aqui Para te dar cobertura Está comendo agora, senhor Só para falar Que ele tem munições limitadas Nem para acertar O Dilofossauro Sai daí, senhor Senão o senhor Vai ser pego Aí, mano Lá vai Ainda tem alguma coisa Parece que está prendendo Ah, sim É, provavelmente O Denis Nedry Não teria muito tempo Para fazer esse tipo de coisa, né Tentei empurrar, minha senhora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Agora vai Sai daí, senhor Ah, claro O ângulo perfeito Beleza Cadê, senhor Nossa, velho Vamos lá Queria um douradinho, hein Queria um douradinho Ei, ei Você está bem? Tô idiota Você quase me matou Você devia ter prestado atenção E, oh Dá o Dilofossauro Aqui Ok Lá vamos Eita, nós Tem Dilofossauro passando atrás Tá bom, então Eu não consigo ver nada Alguma ideia? Você não tem um Outro plano? Um plano B? Preciso que você fique Tá bom Ó, manda ele calar a boca Porque é tão bom demais Miles, Miles Fica quieto Toma Se controla, amigão Vamos pro monstro dessa Se controla, amigão Fique quieto Nós estamos seguros Se acalme Eu tenho um plano Quieto Faça um favor Faça um favor E fique com sua boca fechada Não importa Podem ouvir Que eles Que eles não nos ouçam Eles conseguem não sentir Sentir o nosso cheiro Nós estamos seguros Então se acalme Eu tenho um plano Eu tenho um plano Com certeza eu não tenho Mas ela tem Plano? Mas que plano? Me dá a arma, velho Me dá a sua arma Minha arma? Isso é muito engraçado Te dar a minha arma Meu, você não vai fazer nada, velho Vamos esperar até amanhecer Vamos entrar no carro Nós temos que ligar o carro E sair daqui Oh, sim, ok Beleza Então vamos entrar no carro O cadáver Taca o cadáver do Denis Nedry Aí pros bichos comerem, mano Eu não consigo Eu não vai Não vai Não vai ligar o carro, né Eu ia falar Não vai startar Atente a chave Eu vou consertar Você conserta Sem pista Ah, eu vou consertar Porque eu sei que se eu perguntar pra ele Ele não vai falar nada Isso Vamos lá, mano Porque se eu falar pra ele Ele não vai Ele vai falar Não, conserta você, mano Onde está a bateria? Ah, como é que eu faço isso? Achei Nossa, eu consegui fazer, velho Vamo lá Não sei como, mas eu consegui Vamo lá, vamo lá Vamos superfilar Aqui vamos nós Ih, mano Dinossaurinho no canto superior direito Tá douradinho Ih Que foi, senhor? Oh, meu Deus Oh Entra no carro agora Entra no carro agora Entra Entra Um dilofossauro Dois dilofossauro Três dilofossauro Quatro dilofossauro Cinco dilofossauro Seis dilofossauro Corre, corre, corre Beleza, ok Deu certo Cara, quick timer Oh, não Mais um Cara, aqui é lotado De dilos, mano Realmente avar Isso Atira pra qualquer lugar, mano Não desperdiciar Munição São muitos deles Tem alguma coisa Que você sugere? Ataque os distraios Bom Ok Temos que distraí-los Distraí-los? Ok Sim, sim Tô nessa Mano, por que, velho? Hora do jantar Ai Beleza, ok Consegui me escapar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, ai Já era Pra quem nunca viu Um ataque de dilofofauro Meus amigos Esperamos ver isso Em Jurassic World Dominion Sobe, minha senhora Levanta, levanta Vai embora, vai embora Vai embora Ai, ai, ai Calma, dilofofauro Ai, eu errei Não acredito, mano Ele me mordeu Ou quase Ah, velho Que droga Ele cuspiu na minha cara Ah, eu vou morrer, velho Tô com a cara toda cagada Não Tá, vamos lá, então Novamente Então A princípio Eu tenho que apertar dois botões Esse e esse Beleza, consegui Nossa Tomou, senhor Vamos lá Ai, ele é muito rápido, velho É muito rápido Tem que fazer bagulho Ai, ai Lá vai eu de novo Não Ok, beleza A primeira já foi novamente Vamos lá, cara Eu não posso morrer duas vezes Agora eu consegui O veneno Saiu pelo outro lado Beleza Consegui abrir Tal Na tua cara, senhor Ai, ai, ai Ai, não De novo, não Vamos lá Beleza Fecha a porta Boa, senhora Fechou Agora sim Tá Dá uma olhada ali fora Tá, tem dilofossauro lá fora ainda, velho Caramba, mano Eles tão andando muito Da hora, velho É muito da hora, cara Dilofossauro é um animal com muito potencial, né, mano Espero que eles consigam explorar bem os dilofossauros Vamos lá, mano Liga esse carro Esse carro, vambora Droga Eu tenho que fazer isso Ok Mais fácil Esperar até de manhã, será Vamos lá, mano Por favor, meu senhor Lá vem o dilofossauro Ih, mano Eles vão entrar Mais fácil esperar de manhã, não, mano Beleza Vambora Vambora Da ré, da ré Passa por cima do corpo do cara Olha, o dilofossauro não saiu, mano Meu Deus do céu Atropela, atropela Boom Ok Ok Levanta, senhora Levanta Levanta Beleza, consegui Cara, outro bronze pra mim, mano Que droga Ih, tem mais, hein Dilofossauro Au Não acredito Não Ok Ok, os trodontes chegaram Barulho de trodonte E com isso, os dilofossauros também fogem E esse, na verdade, é o início do game, né Que nós fizemos lá Na primeira parte Cara E eu tirei um bronze Meu Deus do céu Eu sou muito ruim em Quick Time Event Tá, o negócio é o seguinte Vamos pegar aqui a lata de barba sol Que tá com ele Caramba, mano Os dilofossauros estragaram o cara, velho Meu Deus do céu, cara Ok, já peguei E a grana é toda minha Grana, grana, grana A cara de felicidade da menina E lá vem Os truodons Já foi Mordida, mano Ela nem viu que a atacou Vamos lá, vamos lá Vamos embora, minha filha Vamos embora Sai daí, mano Não Meu Deus do céu Pronto Perfeito, meus amigos Cara E esse é o início do game Eu acho que é isso Olha só Quantos trodontes Eu acho que nós vamos ficar por aqui Já deu um tempo bem bacana Meus amigos Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Conquista desbloqueada The first dinosaur on our tour E logo logo Estaremos voltando Com mais um vídeo De Jurassic Park The Game Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like De compartilhar É claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Jurassic Park The Game Porque você já sabe A vida sempre encontra Meio O que você já sabe A CIDADE NO BRASIL